Shows ao vivo, espaços kids, exibição e de transmissões esportivas e outras atividades que possam provocar aglomerações nos restaurantes estão suspensas em Belo Horizonte por tempo indeterminado, viu? A medida foi acrescentada após a recente reabertura do comércio das atividades aqui na capital, que não tinha nenhuma especificação sobre essa questão. Então, a partir de agora, fica suspensa aí essas atividades a fim de evitar essas aglomerações nessa retomada dos restaurantes, do comércio como um todo, né? Decisão da prefeitura e a gente acata aí a fim de evitar tudo isso, né? E aos poucos a gente vai se adaptando.